Subtudes, o meu nome é... 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 Como vocês já viram no título, pessoal, hoje nós estamos aqui para ver os gifs mais dolorosos. Ah, isto vai custar muito. De sempre. Sem mais demoras, pessoal. Sem mais demoras que eu quero que isto acabe rápido que eu já sei que vai fazer uma impressão. Oh, fuck! A gaja ficou com a cara destruída. Ficou sem cara. O que é que ela está a lançar? Uma melancia ainda por cima. Aí a levou com uma melancia nos cornos, meu. Aí ficou a respirar da testa. O nariz veio para a testa, quase. Oh! Ai, não, 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 não. Estes são os piores para mim. Estes são os piores para mim. Estes são os piores gifs porquê? Porque, primeiro de tudo, é muito difícil para mim fazer espargata. Não sei como é que é para os outros homens, mas para mim é. E, segundo... Dá a sensação que ele rompeu os tomates, as bolas. Dá a sensação que ele as rompe. Este não foi doloroso. Este foi só estúpido. Se tu não sabes fazer um backflip, não faça. Qual é a tua ideia, meu? Eu tenho que impressionar aquela gaja lá da escola. Olha aí, olha aí. Estás a ver, olha. Ah! Oh, João, estás bem? Isto é um gato. Os gatos só sabem fazer merda. Olha. Oh! Ficou preso à mentira. Ah, coitadinho. Para encontrar a parede depois. Ai, não. Estes são os mais lixados. Porque as cadeiras são bicudas. E parece que ele se espeta todo e vai ficar cheio de nodo. Ah, caralho. Meu rico corpinho, meu. Qual é que eu sou gordo e quando eu caio amortece a queda? É a vantagem de ser... Porquê acham que eu sou gordo, cara? Eu estou sempre a tropeçar. Meu Deus, assim sempre tropeço e não malejo tanto. O gajo vai lançar. É do baloiço da irmã. Essa irmã tem o baloiço. Ah, foda-se. Agora é a minha vez, oh, ano. Ai, o gajo fraturou o cu. O gajo abriu um... Rasgou o cu, olha. Que? Ela vai para saltar. E ela... Oh fuck, acabou a tábua. Este só tem piada porque ela é gorda. Este só tem piada porque ela é gorda. Boas pessoal, sou o Joãozinho Gameplayz. Hoje estou aqui para vos botar um... Ah, querias mostrar um tutorial de yo-yo? Feito ao iolho. I can show you the world. Ai, ele marrou ali. Ele marrou ali com as... Ah, com aquela parte das costas que eu doi para caralho. Ai, olha ali. Ah. Tendo a vontade de esfregar e não fui eu. O que é que foi isto? O que é que ele estava a pensar? O que é que ele queria fazer? Limpar o chão? Limpaste, meu. Com pedras. Ai, como que caralho? O gajo queria ser uma foca. Acabou por ser metade foca. Porque a outra metade ficou fora da... Olha para este... O que é que o gajo estava a pensar? Acho que os óculos dele saltam, olha. Pim. Ficam ali. Este puto nunca mais vai poder ter filhos. Nunca mais. Este é o que se chama de uma vasectomia caseira. Para não ter gastado milhares de euros a ir a um médico para vos tirar o esperma dos tomates, Mandem com um skate. É melhor, meu. Dói. Dói. Mas pá, é caseira, meu. Era assim que fazia antigamente. É sério que o gajo não reparou? What the fuck, dude? Como é que és tão burro que não... Para isso tens de estar ao pé da água. Não estás ao pé da água e atiras-te à mema. Ganda besta. O outro ficou foda. Peraí, mas isto não faz sentido. I believe I can... Ai, é que um caralho partiu o escorrega-a-maria. Foda-se, ó, Joana. Qual é que era a ideia, também? Imaginem o plástico a partir no vosso cu, pessoal. Estilhaçar, estão a ver? Aquilo a enfiar-se lá na nádega. Ai, a gaja foi... Só depois foi ao médico, meu. Só pode. Aterrou de cu no chão. Portanto, espetou mesmo. Deve ter espetado pelo menos um bocadinho de plástico. Ai, ai, ai. O gajo ele deixou-se em tantos sítios que ele nem sabe onde é que se agarra. Foi nas costas, foi na cabeça, foi... O puto, foda-se, destruíste-me a minha casinha insuflável, mãe. Foda-se. Isto já é burrice. Isto já é estupido. O gajo foi... Vá lá, ainda vou olhar as calcinhas dele ainda por cima, meu. Quem molha o cabelo? O gajo depois apercebe-se no fim. Olha. Busqueiro. Não, passa-lhe assim ali. O quê? O gajo ficou ali preso. Olha o gajo. Levanta isso. Olha o gajo. A cara dele. É por ser gordo é o que eu digo. Os gordos não gostam muito da gravidade. Eu que o digo é por... Não dá para subir muito alto quando se é gordo. Não dá. A gravidade puxa-nos logo para baixo. Pois a maneira como ele fica... Ele fica tipo... Desistiu. Foda-se. Preciso mesmo perder peso, meu. Porquê? Porquê? O que é que estavas a tentar fazer? O qual é que era o objeto? Ah não. Tudo o que envolvem os tintins eu não gosto. Tudo o que envolvem os tintins... Não. Não. Simplesmente não. E depois ainda é empurrado. O gajo leva com a bola nos tomates e depois ainda o empurra. Caraca, não é o dia de sorte dele. Sem dúvida. Ai, a cara ficou toda deformada. O gajo está... O gajo antes do soco ele está. Foda-se, meu. Eu faço escolhas muito mais na vida. Oh, olha a cara dele. Ficou toda... Ai, nem dá. Jesus, partiu-lhe o maxilar, meu. Ai, com caralho. Ficou sem dentes. Mas o pessoal fica sem maxilar, sem dentes, sem tomates. Porra, porquê? Oh, outra vez não. Não, parem lá de... Nos tomates não, meu. Isso é fraqueza. É o ponto fraco do homem. Mas as mulheres... Eu acho que aqui é as mamas, não é? Agora sem brincadeiras. Acho que o ponto fraco das mulheres é tipo... Se alguém lhes aperta muito dói para caralho, não é? Espera aí. Será que dá... Poda-se. Poda-se. Pois dói, caralho. Na língua. Oh, olha. Oh, o que é que é o estúpido ao ponto de pôr uma língua na ratoeira, caralho? Isso é para matar um rato, caralho. Ficou sem língua, meu. Ficou sem... Oh. Não, tira, tira este. Rápido. Foda-se. Isto nem é doloroso. Isto é só estúpido e engraçado. É que nem dói. Que é isto? Deixa de ser parvo. Qual é a cara a tua intenção? O gajo faz uma dancinha pelo meio a olhar ali. Não. Não, 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 não. Outra vasectomia caseira, pessoal. Mas desta vez foi uma vasectomia estúpida. Não é caseira. Caseira é com skates só. Isto aqui já é estúpido. Oh, veio um poste! No way! Olha o poste! Ai, o gajo... O gajo ficou sem escroto. O gajo ficou sem escroto. Eu não sei a que velocidade é que o carro vai, mas acho que vai rápido, meu. Ai, 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 ai. O gajo não morreu? É que pode-se morrer por um impacto muito forte nas bolas. Estou a falar a sério. Um impacto muito forte nas bolas pode causar a morte. É irónico, mas... Oh, ficou vermelho! O gajo ficou... O gajo queria ser um pimento. E então atira-se para ficar vermelho. Ai, ai, como é que tu não te inclinas, meu? Olha aí! Inclina-te para a frente, seu burro! A não ser que tenha-se assim de propósito. Mas quem é que se atira assim de propósito? Ah... Tem piada, mas dói ao mesmo tempo. Este sim tem piada, mas dói ao mesmo tempo. Gajo uma rola com esta parte aqui no biquinho. Olha, ainda por cima... Deitar cerveja, pá! O meu cerveja não... É o que eu digo. Este também não deve ter tido um dia muito bom, não. Olha aí, ainda por cima... Pau! Ah, este foi uma vasectomia caseira. Estou a ver. Bye, have a great time! É uma pessoa disparada do nada! Estou aí, pois a outra ainda cai. Então, suas putas, pá! Só podia ser gorda. Só podia ser gorda. O que é que os gordos são os que fazem as merdas piores, meu? O outro até vai com as mãos e tudo. Olha aí, olha. Ai, não! Estou feliz por atirem não fazer esta estupidez. Ai, bateu-lhe no... Olha aí! Pau, pau! Ai, mesmo na... Memo na cabecinha que está mesmo junto às bol... Ai, é memo! O outro vai... Ai, como que caralho foi contra a arma? Este ficou sem tudo. Oh, pum! Ficou sem metade da cara. Olha aí. Pau! E metade do corpo. Metade ficou na árvore. Colada. Ai, não. Ui! Ui, ui! Merda de pai também, meu! Gando da pai de merda, meu! Não, isto é o pai é que não quer ser avô. Por isso é que já está a prevenir a estar a fazer as suas economias caseiras. Este não dói. Este só tem piada porque a cara fica tão... Ai, aquilo era um cacto? Aquilo não era um cacto. Pois não. Porque se era um cacto, fudeste. Os picos do cacto nas bolas acabou aí, amigo. Ai, já nem podes fuder quase. Porque ficou inflamado e... Ai, tu és muito estúpida. Tu és muito estúpida. Tu és muito estúpida. Vais pôr o cabelo na batedeira? Ficou sem cabelo também. É tipo aquela que estava no... Do barbequim com o milho. Ficou sem cabelo. Esta foi a mesma cena. Anda para a estupidez, meu. Tenho uma nova batedeira. AAAAAAAH! Sólo, o vídeo vai acabar por aqui. Estes foram alguns dos gifs mais dolorosos que eu encontrei. A sério. Não façam este tipo de cenas, pessoal. Se fizerem, não filmem. Que é para ninguém saber que vocês fizeram isso, está bem? Para não... Mas pronto, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem like e comentem sobre o que acharam. Essas cenas todas. Espero que tenham gostado mesmo. Meu nome é Ant. Vejo-vos na próxima. PEACE! Outra vez, caralho.